A gente está fazendo foetê, técnica de foetê. Daí, para fazer foetê, a gente precisa ter a perna lateral sustentada, né? Não dá para fazer descendo. Então, a gente passou um exercício para ela que foi muito bom. Aí eu vou passar para você. Calma aí, deixa eu ver que eu coloquei o medalha elástica. Coloque ele lá no joelho. Só para a gente ver essa alternada também, não vai ficar a lombar muito. E a gente vai fazer aqui, o negócio é o seguinte. Passei super andeor acima do joelho. Nada de passei na panturrilha, passei acima do joelho. Vai abrir esticando 90 graus, descer sem encostar no chão 90 graus, retorna e encaixa quadril e volta no passei andeor. Ok? Vamos lá? Quero esse passeio bem encaixado, não aqui. Bem encaixado, 90 graus, tenta subir o máximo. Vamos lá? 5, 6, 7, 8. Passei, 1 e 2. Estica, 3 e 4. Isso, 5. Lá embaixo, 6, 7. Volta, 8. E passei. Voltou. De novo, estica e desce devagar. Voltou. Duas, isso, passei. De novo. E 1. E desce. E volta. E passei. Continua. Lá, 1. E desce. Volta. Passei. Está acabando. Ajeita lá. E 1. Desceu. Controla a descida, não encosta no chão. Volta mais esticada, mais andeor. Isso. E passeizão. Bem alto. Joelhos bem abertos. E mais uma vez. 1, 2. E 3, 4. E 5, 6. E 7, 8. Só fica no passeio. Isso. Vai abrir e fechar. Fecha o passeio. E abre. Aham. Fecha. E abre. Continua. E fecha. Isso. Abre. E fecha. E abre. Mais 4 e 1. E abre. Abre bem ao lado. Dois. Bem no peor. Bem na orelha. E 3. Abre. E 4. Abre. Fica, 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 fica. Força. Ó. Pra ser mais alto. Aê. E respira. Ótimo. Respira. Que cansa. Outro lado. Sente bem esse passeio aberto na orelha. Atrás do ombro sempre. E ele bem alto. Vai lá. 5. 6. 7. Passezão. Oito. E um. E dois. Desce. 3. 4. E volta. 5. 6. Passezão. 7. Oito. E um. Continua. 2. 3. 4. Isso. Estica o joelho. 6. 7. Oito. E um. 2. 3. 4. 5. 6. E passe. Ande. Ó. E um. 2. 3. 4. 5. 6. E passe. Ande. aí, ó. E um. 2. Eu vivo. 3. 4. E 5. 6. E volta. Continua. 1. 2. 3. Estica mais o joelho. Quebra. Isso. 5. 6. Isso. 7. 8. Mais. 1. 2. E desce lá embaixo. 3. 4. E volta. 5. 6. E última vez. E estica. 2. E desce. 2. E volta. 2. E fecha. Fica no passe. E ande. Dan. E ande. Ó. Atrás da orelha. Passe alto. Ande. Dan. E ande. Ó. Isso. E ande. E ande. E ande. Ó. Abre bem. E ande. Dan. Mais. 4. Continua. 1. E 2. E 2. Abre. E 3. Abre bem. Isso. 4. E. Fica. 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 Para ser o mais ideal possível. O mais alto possível. E respira. Fica. Ótimo. Solta um pouquinho. Agora. Tchau, tchau.